olá pessoal aquarismo hobby de minas gerais mais um vídeo aqui para o arquivo do canal esse vídeo aqui achei muito bacana porque estou muito feliz também com ele porque está completando um ano agora em agosto de 2022 um ano da montagem aqui do meu aquário de 200 litros então vou estar falando um pouco sobre esse tempo que passou mostrando a atualização e evolução do aquário e também aproveitar o vídeo e já fazer uma atualização da minha experiência com a batata doce e com a jiboia no aquário experiência que me agradou muito eu acho que ficou muito bacana a estética do aquário muita gente elogiou a grande maioria e estou muito feliz tirando a parte que algumas plantas aí definaram sabe não sei por questão de iluminação questão de fertilização e outros itens aí alguns erros que eu posso ter cometido que algumas plantas aí ficaram bonitos por um tempo principalmente as de fundo lá que eu estava querendo fazer o paredão com uma hidrófila polisperma a cima baia d'água mas é isso né a gente vai vai evoluindo vai remontando e vai colocando outras plantas vai fazendo experiência e ganhando aprendizado é isso aí que eu vou tentar mostrar no vídeo aí e falando tudo isso sobre o aquário nesse tempo aí de montagem desde agosto de 2021 até agora agosto de 2022 então até já pessoal e aí 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 então pessoal e aí e aí e aí e aí e aí mostrando pra vocês aí a e aí e aí o aquário dos então completando o ano né de montagem agora início de agosto de 2022 estou feliz, satisfeito com alguns aspectos e algumas coisas relativo ao layout do aquário aí, eu não achei que está legal, não sei se eu cometi alguns erros aí, mas é normal né, é do aquário low-tech, o aquário low-tech ele, um aquário de baixa demanda, ele não tem um substrato fértil, não tem o CO2 aplicado diretamente, então acaba que no meu caso aqui eu utilizo a fertilização líquida, costumo ficar sempre conferindo aí os parâmetros, a questão da pH né, amônia em relação ao cuidado com a fauna e a fertilização líquida para o para as plantas. Algumas plantas aqui, tem vídeos anteriores aí, o fundo do meu aquário estava bem coberto lá, eu cheguei a ter essa mambaia d'água, esse canto aqui estava cheio de higrófila polisperma e não foram muito para frente não, até a linófila ceciflora aqui acabou, mas elas não estão muito legais não. Não sei se foi a questão da o fotoperíodo aí né, o período que eu estou deixando a iluminação ligada e que não está legal, eu estou buscando alternativas aí, estou fazendo o acompanhamento do aquário para me descobrir o que que é, para quando eu for colocar novas plantas aí, eu quero fazer um paredão lá no fundo, paredão lá no fundo, aquele fundo lá e o fundo lá. Eu vou ver quais plantas vou colocar, no aquário 100 litros eu tive muito sucesso com essa mambaia d'água, provavelmente eu devo voltar com ela, vai ser uma das plantas que eu vou colocar. A corimbosa, até a corimbosa estava aqui na frente, eu dei uma definhada também, tem um plantinho de água também, está lá no fundo lá, está até bonito. Ou seja, as plantas aí que vingam mesmo né, com aquário lotec são bem resistentes, são as anubias, que eu tenho várias espécies dela aqui, microsórum, próprio musgo de java, que não demanda de uma iluminação tão forte, são as plantas que eu tive mais sucesso com elas aqui no aquário de 200 litros, sagitário subulato também, já tem um tempo que eu plantei ela, então é, é ir quebrando a cabeça né galera, quebrando a cabeça e aprendendo né, nesse período de um ano aqui que esse aquário aqui, no sentido assim do meu hobby, no aquarizo, foi um sonho até realizado, colocar esse aquário maior aqui, tinha muita vontade de ter um aquário assim grande, assim na sala, e estou aprendendo muito, estou gostando muito dessa montagem dele e ainda vou manter essa montagem por um tempo e colocar mais plantas, devo fazer a, vou adquirir aí, fazer a compra de, assim que eu puder, de cápsulas fertilizantes, indicação de um colega aquarista aí, para eu poder colocar essas plantas para ver se eu vou ter mais sucesso com elas, pelo menos para elas prosperarem né, por mais tempo. E dentro da, dessa atualização aqui né, estou comemorando aqui um ano de montagem, é, atualização também da minha, da minha experiência aqui com a batata doce né, estou ouvindo alguns aquaristas aí no YouTube, achei interessante, coloquei, aí o resultado aí. Foi até o chão já, mudas delas aí, a gente é encostado na parede, a raiz dela lá de baixo também, está muito bonita. Uma das coisas que eu acho que pode ter acontecido aqui pessoal, nesse canto aqui, com a hidrófila polisperma corimbosa, foi justamente a raiz aqui, porque ela tampa um pouco a iluminação, agora que eu baixei a iluminação não está tanto, mas a iluminação estava mais para cima, e pode ser que estava dando um pouco de sombra e atrapalhou a iluminação nas plantas aqui, apesar que elas já estavam bem decadentes, porque tem peixes aqui que estavam beliscando ela muito, pode ser isso também. Então ela vem passando por cima aqui galera, olha, deu outro galho lá atrás, olha aí que bonito, aqui ela deu uma caída na frente do aquário aqui, o galho, e tem a gibói também né, a gibói depois que eu coloquei ela aqui, está nascendo uma folha lá perto da raiz, nasceu mais duas folhas aqui, está nascendo mais uma folha lá de baixo, e o crescimento dela é bem, bem mais lento, é como se fosse uma anubia, ela parece ser uma planta resistente, mas que cresce bem devagar, tem um outro broto aparecendo aqui, então vai nascendo bem devagar, a batata doce ela já é bem mais, bem mais esperta para desenvolver, já está descendo também a gala do lado de cá. Eu recebi sim, poucas críticas no sentido de que não gostou sabe, da estética, eu particularmente achei muito bonito, achei diferente, até enfeitou mais a sala aqui, achei que ficou bem bonito, vou manter sim por um tempo, dessa forma, provavelmente depois eu faço a experiência com outra batata aí de novo, e estou gostando bastante pessoal, o sistema de filtragem está top, ele trabalha aí a vazão aí que precisa aí pelo menos 15 vezes, igual eu já falei em vídeo anterior também, então dá uma qualidade excelente, tem muita mídia biológica nos filtros, aquário montado com três sistemas de filtragem, um hang on, um mini canister e um sampa interno, então tem, tem atendido bem aí o meu sistema de filtragem. Então é isso aí galera, vocês viram aí o vídeo anterior aí, como o aquário começou, como que ele está agora, já houve muita mudança, muda as plantas aí, a planta vai crescendo, a gente vai pegando muda e replantando, na questão no caso das anubas por exemplo, as outras plantas também eu estava fazendo isso, e posteriormente, mais para frente, assim que eu fizer o plantio de novas plantas, aí eu faço nova atualização e mostro para a galera aí. Eu queria compartilhar esse momento aqui com vocês, né, do aquário completando um ano de montagem aí, e é isso aí galera, então quem puder aí, curta o vídeo aí, inscreva no canal, ative o sininho aí, para receber as notificações, para a gente mostrar e trocar ideias sobre esse hobby aí, na Pariso. E eu fico por aqui, forte abraço aí, fique com Deus, fui! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto